Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante Que talvez muitas pessoas tenham dúvida Como funciona o substrato fértil? E quais suas vantagens? Se você quiser saber isso e muito mais É muito importante se inscrever no canal, deixar o like e puxa a vinheta! Bom pessoal, e para falar de substrato fértil hoje Vamos falar do substrato fértil Amazônia M Breda e como ele funciona Porque é o substrato que eu tive com o tato fértil E eu vou falar um pouco mais sobre ele Mas assim, o assunto não vai englobar unicamente ele Mas a maioria dos tipos de substrato fértil Bom pessoal, existem vários tipos de substrato fértil Existem os não inertes, que precisam de uma camada ali de cascalha Para fazer um isolamento Porque eles não podem ficar em contato com a água E existe o substrato fértil inerte como o Amazônia M Breda, por exemplo Que é um tipo de substrato que pode ficar em contato direto com a água Sem problema algum Talvez você se pergunte Qual é o melhor substrato? E qual eu devo escolher? E para ajudar você, vamos falar os prós e contras do substrato fértil inerte E no próximo vídeo, vamos falar também sobre o substrato fértil não inerte Bom, para começar, vamos falar sobre o substrato fértil inerte Como o substrato Amazônia, por exemplo A primeira vantagem é que ele pode ficar em contato direto com a água E não precisa ser lavado antes de pôr no aquário Então assim, ele pode ficar em contato com a água sem nenhum problema Ele não vai causar mal para os seus peixes Nem vai ficar turvando a água se ele entrar em contato com ela Diferente do substrato fértil não inerte Claro que como vocês viram no vídeo passado Quando a gente faz a primeira montagem e enche o aquário de água Ele turva bastante e demora alguns dias para ficar claro de novo Claro que a gente pode acelerar esse processo de deixar a água cristalina Usando clarificantes, como a gente já falou um pouco por cima no vídeo anterior E vai falar melhor no vídeo futuro Assim, compensa muito Porque depois que a água ficou cristalina Ela não vai voltar a turvar novamente por causa do substrato A vantagem que o substrato fértil inerte tem É que ele libera os nutrientes onde eles precisam estar Nas raízes das plantas Garantindo assim o máximo de absorção de nutrientes Para o seu desenvolvimento Então as plantas vão ter os nutrientes ali nas suas raízes E vão conseguir se desenvolver muito bem Diferente daquele aquário que a gente não tem o substrato fértil Uma pessoa fez uma pergunta no canal Qual a validade do substrato fértil? Porque por exemplo, tudo tem um fim, por assim dizer Então o substrato fértil começa a liberar os nutrientes Esses nutrientes acabam quando eles acabam Bom pessoal, os substratos férteis mais modernos Tem uma tecnologia de absorção de nutrientes O que é absorção? Bem, conforme a água passa por dentro do substrato Todo nutriente e minerais presentes na água Ficam presos dentro do substrato E depois vão sendo liberados gradativamente Para raízes das plantas Para que assim elas possam se desenvolver E absorver esses nutrientes na medida certa Porque elas não conseguem consumir prontamente Todo aquele nutriente e todos aqueles minerais Que estão dissolvidos na água Então eles vão retendo, vão absorvendo E vão como que acumulando aquilo Como se fosse uma bateria enchendo de energia O substrato fértil vai enchendo de nutrientes Para depois ir soltando nas plantas E assim ele nunca acaba Se uma vez por semana, uma vez por mês De acordo com a necessidade das suas plantas Você colocar um pouco de fertilizante na água do seu aquário Você vai estar, por assim dizer, alimentando o seu substrato fértil E vai fazer com que ele nunca acabe E nunca tenha uma validade, por assim dizer Outra vantagem é que o substrato fértil Por ele retirar os nutrientes presentes na flor da água Ele impede a proliferação de algas Então assim, como os nutrientes que estão dissolvidos na água Eles vão ser retidos no substrato As algas não vão ter aqueles nutrientes, sais minerais Que ela precisa para surgir, se desenvolver e se multiplicar Para ter um surto Então assim, o substrato fértil inerte Ele ajuda a controlar surtos de algas no aquário Então no aquário plantado é muito mais difícil A gente ter surtos de algas Porque o substrato fértil vai reter esses nutrientes As plantas vão absorver esses nutrientes E não vai ficar nada para as algas Assim você vai conseguir controlar a proliferação de algas E ter uma água muito mais cristalina Mas não é só isso pessoal Estimam-se que em média, alguns estudos falam Que de 60 a 70% da biologia do aquário Está presente no substrato Então embora haja algumas contradições entre os estudiosos É mais que fato que o substrato tem um papel muito importante na filtragem do aquário Principalmente esse tipo de substrato Por quê? Outra vantagem é que o substrato fértil, mais moderno Ele consegue abrigar muito mais biologia do que o substrato tradicional Porque ele é muito mais poroso Então ele tem muito mais lugar para crescer aquelas bactérias boas do aquário E assim ele vai ajudar a filtragem biológica do seu aquário Mantendo assim controlados os níveis de amônia e nitrito Ajudando você ter uma água muito mais cristalina Então vale muito a pena esse substrato Aí talvez você fale assim Ah Michael, realmente o substrato fértil é bom Quem não sabe que é bom Muita gente vê nos aquários plantados Naqueles projetos de aquapaisagismo Só que deve ter alguma desvantagem Qual a desvantagem do substrato fértil? Bom pessoal, a única desvantagem que eu achei Para ser sincero mesmo Pois eu ainda estou testando o produto Daqui a um mês, um mês e meio Eu vou trazer o que eu achei do produto Qual foi a minha opinião Mas até o momento a única desvantagem que eu achei Com certeza foi o seu custo Como sabemos, no nosso país as coisas são muito caras E recheadas de impostos O que torna algumas coisas muito caras E às vezes de difícil acesso E isso acontece com o substrato fértil Para vocês terem uma ideia 2,5 kg do substrato que eu uso Chega a custar de R$ 130 a R$ 200 Então assim, no Brasil a gente vê que o aquarismo É algo bem complicado Você quer ter uma bomba melhor É muito caro por causa de imposto Termostato, muito caro por causa de imposto Vidro, tudo tem muito imposto Só que acaba saindo caro Mas uma coisa pessoal, eu posso falar para vocês Se você puder parcelar esse valor Se você realmente tiver decidido a ter um plantado Se planejar com calma É um investimento do qual você não vai se arrepender Afinal, quanto custa o vidro do seu aquário? Ou a bomba? Ou a cerâmica? Se você for ver, no final das contas Tudo é igualmente caro Então não tem uma diferença tão exorbitante de preço Às vezes o que você gasta no vidro do seu aquário Na bomba Ou às vezes na cerâmica É o preço que você gastaria no substrato Então tudo é caro no aquarismo Não tem como a gente condenar uma coisa só Mas pessoal, não fiquem desanimados Talvez alguns de vocês falam Michael, realmente eu não tenho como comprar um substrato fértil Não tenho dinheiro, não tenho condições Fica tranquilo A gente vai falar sobre uma alternativa barata para o seu plantado Então a gente vai falar sobre substrato fértil Não inerte E algumas técnicas para você ter o seu plantado Com a mesma vantagem do substrato fértil Mas é claro, com algumas contraindicações E com alguns pontos negativos Mas que torna o aquário plantado acessível para praticamente todos Então aguardem aí no próximo vídeo E antes de encerrar o vídeo pessoal Gostaria de recomendar dois canais de aquarismo bem legal Um é do nosso amigo Cleir, o cara manja muito de plantado e marinho Não deixem de dar uma passada lá para conferir os vídeos dele E o outro também é do nosso amigo Douglas Da página Pesca e Aquarismo Jumbo Um fanzaço do aquarismo que agora está também no Youtube Talvez você esteja se perguntando Michael, por que está falando de outros canais concorrentes Que falam do mesmo assunto? Pessoal, meu maior objetivo é compartilhar nosso hobby Ajudar as pessoas a serem bem sucedidas no aquarismo E quem faz isso também, para mim não é um concorrente Ou um inimigo Pelo contrário É um amigo e parceiro E tenho muito carinho por todos que se empenham Em compartilhar esse hobby Então por que não dar uma mão falando do canal deles? Assim como muitos falaram do meu? Afinal pessoal, ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda Sozinho Então quero falar do canal desses caras Pois eles me ajudaram bastante, me ajudam até hoje E vale muito a pena Porque o conteúdo deles é muito bacana Vamos compartilhar nosso hobby pessoal Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Se você gostou desse material muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Se não gostou, comenta aqui embaixo Sou aberto a críticas E... Falou! E... 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 Legenda Adriana Zanotto